Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Elane Maia, sou do canal lá de Elane Maia e hoje eu venho com uma novidade. Eu vou estar utilizando uma máscara facial. Vou estar utilizando uma máscara facial no meu filho pela primeira vez. Vai ser essa máscara bem aqui, ó. Belle Ange. Ela é uma máscara nova no mercado. Ela tem um preço bem acessível e ela é muito boa, gente. Pelo menos o que as pessoas falam, né? E hoje eu vou estar utilizando no rostinho do meu lindo filho, Ítalo Felipe. Como ele está na adolescência, já está tendo alguns cravos, algumas espinhas e a gente vai ver se realmente ela tira os cravos. O objetivo dessa máscara vai ser esse, retirar os cravos do rosto do Ítalo. E aqui fala o seguinte, que essa máscara, ela faz a limpeza facial, ela remove os cravos, ela hidrata a pele e ela... Essa máscara, ela é cavão ativo. E eu paguei nela R$2,75. Na 25 de março, ela sai bem baratinho, minha gente. Ela sai por R$1,20. Mas vocês sabem, né? Já é... Outras pessoas vendendo, então saiu pelo esse valor. Mas mesmo assim, se ela for uma máscara de qualidade, ela vai valer a pena. Então, eu convido vocês a fazer parte desse teste aqui, da primeira máscara facial do Ítalo. Bem, meninas, está aqui, ó, o Ítalo. Dá oi pras meninas, Ítalo. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Então, eu vou mostrar pra vocês como que tá o rostinho dele, tá? Ele completou 15 anos. Filhão da mamãe aí, ó, lindão. Olha só como que tá o rosto dele, ó. Vocês podem perceber que aqui no nariz, ó, tem bastante cravinho, ó. Vocês estão vendo? Olha, bastante cravo. E a gente vai fazer essa máscara facial e vamos ver se vai sair os cravinho, ó. Nessa região tem bastante cravo. Até que na testa não tem, ó. Mas eu tô mostrando pra vocês, ó, como que tá a pele dele. O nariz tem bastante cravinho. Então, meninas, é... Eu vou tá utilizando essa máscara ativa. Breque, máscara ativa, cavão no rosto aqui do Ítalo. E convido você a acompanhar aqui a primeira vez do Ítalo, é... Utilizando máscara facial. Venha comigo. Bem, meninas, vamos utilizar aqui a máscara, é... Breque, cavão ativo. Eu vou tá colocando aqui, ó, dentro desse depósito aqui, ó. Pra gente não despediçar nada. Olha como ela é, ó. Ela é um líquido, entendeu? E a gente vai tá colocando aqui nessa bacinha. Pra gente utilizar. Vamos espremer aqui, porque ela vem pouquinho, sabe? Só a quantidade certa pra você tá utilizando mesmo no rosto de uma pessoa. Aí, ó, coloquei aqui. Vou tá utilizando esse pincel pra tá passando pra não despediçar. Porque ele é bem molinho, ó. Bem, meninas, tá aqui, ó. Coloquei dentro desse depósitozinho. Olha a textura dele. Ele é meio molinho. E eu vou tá utilizando esse pincel pra não despediçar nada. Vamos lá. Começar por aqui, ó. Olha só. Depois, eu vou tá perguntando pro Ítalo. Qual a sensação que ele sentiu de tá utilizando essa máscara. Tá bom, meninas? Mas... Vamos ver se vai dar certo, né? Muitas pessoas falam que ela é muito boa. Então, vamos ver. Porque a gente tem que utilizar o produto. Falar pra vocês se realmente é bom. Se não é. Porque se não for... Indicar aí as coleguinhas pra não tá mais comprando. Essa empresa é uma empresa nova que tá aqui no mercado de venda. Trabalha com maquiagem também. Uns preços bem acessivo. E agora lançou essa máscara aqui, ó. Facial. Tá você olhando, meu filho? Isso é normal. Ítalo, você achou assim o cheiro é agradável? Como que é? Fala aí pras meninas. É um pouquinho forte. É um pouquinho forte o cheiro? Mas ele é refrescante, assim, no rosto? É. Ele é refrescante, é? Uhum. Então, ó, meninas. Tô colocando bastante aqui nessa região aqui do nariz dele, ó. Onde tem bastante cravinho. E a gente vai deixar secar meia hora. Quando ela secar, aí a gente vai tá retirando essa máscara, tá bom? Apliquei bastante aqui na região, ó, do nariz. Onde tem bastante cravo. Uau! Vai ficar mais lindo e mais belo. O meu filho maravilhoso. Né, criança linda de mamãe? Olha lá. Fala. Oi, meninas. Oi, meninas. Vou ficar mais bonito, mais gatão, mais sedutor. Uau! Até de máscara, meu filho, é um gatão. Meninas, vamos deixar de brincadeira? Agora a gente vai deixar secar aqui por 30 minutinhos. Quando ela estiver seca, eu volto com vocês pra fazer a retirada, tá bom? Da máscara. E vamos ver se ela tem qualidade, essa máscara, ou não. Conto com vocês. Bem, meninas, ó, a máscara já tá seca no rosto dele, ó. Vocês podem ver aqui, ó, já tá até querendo sair, ó. E eu vou tá puxando e vamos ver se realmente essa máscara, ela tem qualidade. Você vai acompanhar aí junto com a gente, tá bom? Então, eu vou tá puxando aqui, ó, a máscara, ó. Ela dói um pouquinho, né? Porque você tem que ir puxando, ó, ao redor aqui. Vocês estão vendo? Tem que ter um pouquinho de paciência. Mas tudo com paciência dá certo nessa vida. Aí eu vou tá puxando, ó. Ó só. Aqui também, ó. A lateral. Ó. Ó. Deixar os, bem aqui, as pontinhas já bem puxadas, pra facilitar na hora que for puxar, sabe? Essa máscara. Acho que já dá pra gente tá puxando. Vamos lá, Ítalo? Respira fundo. Vamos começar a puxar. Aí, ó. Tá doendo, meu filho? Não? Ó. Agora eu vou começar aqui. Puxar aqui um pouquinho, ó. A região que tinha muito cravo era aonde a região do nariz, né, meninas? Então, a gente vai verificar aí se deu certo, se não deu. Fecha os olhos, meu filho. Deixa eu puxando aqui. Doeu, né? Um pouquinho? Ha, 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 ha. Ó aqui, meninas. A máscara. Vamos ver se ficou alguns cravinhos. Pera aí. Daqui a pouco voltaremos. Bem, meninas. O Ítalo retirou aqui a máscara. Eu notei, assim, tá bem aqui a máscara, ó. Tá dando pra vocês olharem aí? Eu não tô vendo nenhum pontinho de cravo aqui. Então, pra mim, ela foi reprovada, essa máscara aqui. Porque não saiu nada de cravo nessa região aqui do nariz dele. Ainda permanece os cravinhos, que era pra ter falado. Agora, em questão da oleosidade, eu achei que ficou melhor. Você não achou, Ítalo? Assim, a pele? Uhum. Fala pras meninas. Achei. Tu achou? Agora, a limpeza dos cravos nessa região, você não gostou, né? Não. Não teve o resultado que deveria de ter. Então, essa máscara aqui, ó. Máscara da Belly Angel Breck está reprovada. O que eles falam aqui, que ela limpa a limpeza facial, remove os cravos, hidrata a pele. Ela não removeu os cravos. Então, meninas, fica aí a dica pra vocês. Dê bastante joinha, assiste o comercial, porque esse vídeo aqui é de importância muito grande na vida de cada um que está assistindo. Para você comprar produtos de qualidade. Beijo. Dá um alô pras meninas. Beijo, meninas. Tchau, meninas. Beijo. Tchau, meninas. Tchau, meninas. O que é isso?